Alunos da Pestalozzi, da APAI e também da Rede Municipal de Ensino tiveram um dia de lazer e diversão em um parque na Praia do Morro. A iniciativa faz parte de um projeto de lei que determina que parques de diversões e circos instalados em Guarapari ofereçam um dia de lazer à comunidade. Veja só. A sexta-feira foi de diversão e alegria para cerca de 2.500 alunos da Pestalozzi, APAI e da Rede Municipal de Ensino. Ao longo de toda a manhã, os brinquedos deste parque de diversões ficaram liberados para a garotada, que aproveitou cada momento. O Luiz Fernando era só alegria. Eu gostei da motinha e gostei do piuí. Muito bom a diversão, porque a gente não tem condições de estar trazendo, é correria. Está sendo maravilhoso brincar o tempo todo. Meu brinquedo favorito é o Minhocão. Eles interagem até melhor no desenvolvimento deles. Muito bom. Além dos brinquedos, também teve lanche à vontade para os alunos. Chupando dois picolé, comendo cachorro quente, mas refrigerante, pipoca, gudan doce. As crianças precisam também de um dia de diversão, né? A ele amou, o Nicolas amou. E eu estou vendo que todas as crianças estão amando, né? O Dia da Criança Feliz é o resultado de uma lei municipal de autoria do ex-vereador José Raimundo Dantas, que prevê que os parques de diversões e circos instalados em Guarapari devem oferecer um dia de lazer para a comunidade. Quando eu era criança, chegava um circo na minha cidade, ou um mini parquezinho, naquela época ele puxava a corda, eu ia lá pegar água para conseguir o ingresso. Hoje eu tive o prazer de ser legislador, por alguns mandatos do município de Guarapari, ser presidente daquela casa de lei e fazer um projeto que venha atender as minhas crianças do meu município. O dia deu, o dia dela se divertir, o dia dela sair daqui magnificamente feliz. Para a Pestalozzi, além de oferecer um dia de lazer para os alunos, a iniciativa ainda possibilita a interação entre eles. São famílias de baixa renda que têm nesse momento uma oportunidade de poder frequentar o parque, se divertir nos mais variados brinquedos, poder interagir com outras crianças. Depois dessa epidemia, essa tristeza toda que nós passamos, essa distância toda, então esse momento aqui é de grande alegria, não só para os alunos, mas para também nós, professores e muitos pais.